DJ Pena Porto, mais bravo de São Paulo Toma aqui no escurinho, ninguém vai nos ver aqui Por favor fala baixinho que ninguém vai descobrir Que é hoje que eu acabo com a sua periquita Que é hoje que eu acabo com a sua periquita Eu só te peço o favor, por favor não grita Tu morde o travesseirita, cheiro é c a minha pica Tu morde o travesseirita, cheiro é c a minha pica Tamo aqui no escurinho, ninguém vai nos ver aqui Por favor fala baixinho que ninguém vai descobrir Que é hoje que eu acabo com a sua periquita Eu só te peço um favor, por favor não grita Não grita, não grita, não grita, não grita Tu morde o travesseirita, cheiro é pra minha pica Não grita, não grita, não grita, não grita Tu morde o travesseirita, cheiro é pra minha pica Não grita, não grita, não grita, não grita Tu morde o travesseirito, a cheira é pra minha pinta Não grita, não grita